os contatos aqui nesse whatsapp, vamos começar com algum amigo, vou mandar por esse aqui tomo ela, a conversa, bem tranquilo, super fácil, tomo lá, fazer o que, hoje vou mandar mensagem para um famoso, que eu quero, tipo, que eu, Vanessa Lopes, então vamos mandar mensagem para ela, gente, ó, acabei de criar, eu criei dia, peraí, gente, já, tá, massa, olha que linda, vou mandar mensagem para ela, já volto, ó, gente, então vamos lá, é, deixa eu mandar mensagem para ela, peraí, gente, eu mandei tudo bem, ela não me respondeu, gente, eu vou falar com a Isabela, é a Isabela, gente, eu vou falar com ela até pão, já, e eu vou mandar o que, eu vou mandar uma figurinha para ela, bem da hora, vamos ver, hoje a gente tem esse papel aqui do fundo, ó, tem esse papel aqui do fundo, tem alguma coisa que não tem, tá, vamos lá, vamos aqui, gente, para o bicho ver o bem bonitinho, vamos lá, 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 vamos lá